Eu coloquei essa jiboia aqui, uma mudinha dela, mas daí veio a geada, ó, aí eu venho aqui e corto as folhas secas, porque já tem um monte de folhinha, ó, isso aqui é no canteiro que eu plantei a salsinha, gente, eu venho e corto as folhas secas, porque a geada veio e detonou, coitada, né? Mas já já ela vai brotar, ó, deixei só as folhinhas bonitas, depois eu vou tirá-la daquela, tá aqui provisório, eu vou tirar e colocar em outro lugar. Ih, aqui ficou uma raizona, cadê a loja? Aqui. Porque a geada dá nada, né, gente? Ela vai aqui, ó, vem cá, deixa eu te mostrar. Esse aqui eu podei, ó, ainda tem uns galinhos que precisam ser tirados, porque a geada, mas estragou bastante ele, esse é o meu lindo manjericão, mas ele estava imenso, então eu podei, agora ele vai começar a rebrotar, tirei todas as folhas secas, porque a geada veio e sacrificou, coitado, feio mesmo. Né, no inverno, essa aqui queimou bastante também, ó, essa é a penicilina, conhecida por penicilina, mas ela já está voltando, ó, isso aqui brota, e é tão bonita essa planta, gente, porque ela, ela fica bonita no jardim, né? Olha, ela brota muito rápido e dá um arbusto bem bonito. Mas inverno é isso, tem que ter paciência, esperar ele ir embora, pra daí a gente conseguir fazer, é, canteiros novos, revitalizar, né? A hortelã, a hortelã é uma coisa assim, que outro dia eu vim aqui e dei uma arrancada nos, nos, nas raízes. Ah, deixa eu mostrar, aproveitar. Ó, olha só como é que é a raiz da hortelã, ó, ela vai embora, ó, daí você vem, pode arrancar e ir renovando, né? Ó, essas aqui eu arranquei tudo essa semana, ó, porque tá demais, ele tá tomando conta de tudo, se a gente deixa, ele vai tomando conta. E na, 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 aí, pra você botar num vaso, se você pegar um galinho, dá uma olhada aqui, eu não sei se consegue mostrar, mas olha só como tá cheio de broto, ó, então se eu pegar isso aqui e fizer assim, ó, ó, se eu fizer isso e colocar na terra, enterrar, isso aqui tudo vai brotar lindamente. um pedaço de raiz de hortelã, você já consegue fazer germinar e depois vir aqui e tirar as folhinhas de hortelã pra colocar no seu quibe, fazer chá, enfim, é uma delícia, né? Vamos plantar, gente, que vale a pena, vamos plantar. Vamos plantar, gente, que vale a pena, vamos plantar, gente, que vale a pena, vamos plantar, vamos plantar, gente, que vale a pena, vamos plantar, gente, que vale a pena, vamos plantar, vamos plantar, gente, que vale a pena, vamos plantar, gente, que vale a pena, vamos plantar, vamos plantar, gente, que vale a pena, vamos plantar, gente, que vale a pena, vamos plantar, vamos plantar, gente, que vale a pena, vamos plantar, gente, que vale a pena, vamos plantar, gente, vamos plantar, gente, que vale a pena, vamos plantar, gente, que vale a pena, vamos plantar, gente, A CIDADE NO BRASIL